É, e o programa do Chacrinha que estava previsto para estrear agora em março na Band, não vai estrear mais em março e em nenhum outro mês do ano, não vai mais para a Band. É, o programa com o Stepan Ercesian fazendo o papel do velho guerreiro, ou seja, um programa que seria um remake do antigo programa do Chacrinha, iria estrear na Band, já estava tudo certo, tudo negociado, mas o novo departamento comercial que foi todo mudado, todo o pessoal antigo saiu, entraram novos integrantes, novas pessoas para mudar um pouquinho a cara da Band e acharam que essa não seria uma boa ideia, trazer um projeto das antigas não seria uma ideia muito legal, então foi descartada a ideia e não irá mais para a Band. Com isso, a Record e o SBT que estavam na disputa voltam para a disputa e esse programa tem carinha de SBT, essa coisa mais antiga, mais anos 80, anos 90, né, mas eu não duvido nada que acabe indo mesmo, não é nem para o SBT, nem para a Record e sim para a RedeTV, que é onde todo projeto meio aleatório assim acaba indo parar. Olha, 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 olha... olha, olha, olha... olha, 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 olha aí, olha... olha, olha... olha, olha, olha... olha, olha... olha... Olha tem aqui, olha, olha... olha, 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 olha... 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 olha...